De muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração E um anjo azul entre bruma e véu Veio abrir pra nós os portões do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos no infinito sobre a imensidade De muito longe vem essa canção Fazer um só nosso coração Vem comigo vem, dá-lhe a tua mão Vem andar no céu com os pés em chão A lua em branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor toda a eternidade Pra muito longe vai essa canção Rasgando o céu como um morro a céu Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais Mais que a salvação